Jornal da Manhã. Mensagem do dia com Osmar Fernandes. Um homem tinha quatro filhos e ele queria que seus filhos aprendessem a não julgar as coisas de modo apressado. Por isso ele mandou cada um em uma viagem para observar uma pereira. Isso, um pé de pera que estava plantado em um distante local. O primeiro filho foi lá no inverno, o segundo na primavera, o terceiro no verão e o quarto e mais jovem no outono. Quando todos eles partiram e retornaram, ele os reuniu e pediu que cada um descrevesse o que tinham visto. O primeiro filho disse que a árvore era feia, torta e retorcida. O segundo filho disse que não, que ela era recoberta de botões verdes e cheia de promessas. O terceiro filho discordou. Disse que ela estava coberta de flores que tinham um cheiro tão doce e eram tão bonitas que ele arriscaria dizer que era uma coisa mais graciosa que ele jamais tinha visto. O último filho discordou de todos eles. Ele disse que a árvore estava carregada e arqueada cheia de frutas, cheia de peras, cheia de vida e promessas. O homem então explicou aos seus filhos que todos eles estavam certos, porque eles haviam visto apenas uma estação da vida da árvore. Ele falou que não se pode julgar uma árvore ou uma pessoa por apenas uma estação e que a essência de quem eles são e o prazer, a alegria e o amor que vem daquela vida podem apenas ser medidos ao final, quando todas as estações estão completas. Se você desistir quando for inverno, você perderá a promessa da primavera, a beleza do seu verão e a expectativa do outono. Moral da história, não permita que a dor de uma estação destrua a alegria de todas as outras. Não julgue a vida apenas por uma estação difícil. Reflitam sobre isso e tenham todos um ótimo dia.